Pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Um vídeo totalmente diferente hoje, mano. Hoje é uma dica pra vocês aí de como vocês ganharem um dinheiro gratuito aí. Manos, tão vendo essa faca que tá aqui na tela, cara? Essa faca aqui custa 800 dólares, cara. Custa aí... É... Vamos dizer aí... 5 mil reais, cara. E se eu falar pra vocês, cara, que vocês conseguem comprar uma faca dessa daqui num mês totalmente de graça? Só investindo algumas horas do seu dia aí, cara. Beleza? Às vezes não. Uma faca, você montou um inventário. Você que não tem um PC aí, cara. Você que é inscrito, tem um PC mais fraco aí. Seus pais não têm condição, você não trabalha ainda, tá ligado? Nem todo mundo tem condição. A gente sabe como que no Brasil é complicado você ter um dinheiro, cara. Se eu falar pra você que você pode montar um PC pra você ali num mês, tá ligado? Com seu PC fraco, usando seu celular. Só jogando, mano. Algumas horas por dia ali. Sim, é possível, cara. Muita gente sabe aí, um tempo atrás eu comecei a fazer live de Mira. Fiz algumas lives. Cara, tava me divertindo. Investi uma grana no jogo, beleza? Investi mais de 7 mil reais. Recuperei toda essa grana que eu investi no Mira. Como que eu recuperei, guys? Mira é um jogo NFT, beleza? O que seria NFT? NFT é um novo estilo de jogo que tá saindo aí, cara. É tipo uma... Uma coisa totalmente nova que tá saindo aí. Não tem um gênero novo de jogos que começou a sair nesse ano. E sem dúvida vai ser a grande alta de 2022. Tô começando a gravar um vídeo na FTA. E eu parei de jogar Mira. Por quê, cara? Porque o servidor que eu tava, ele tava muito tóxico, tá ligado? Eu não curti. Eu e o pessoal paramos porque tava tendo muita coisa errada. Gente roubando. Gente querendo passar a perna no outro. E isso não é legal. Deixei uma conta que eu investi mais de 7 mil reais lá. Também que eu recuperei o dinheiro, né? Só farmando. Mas deixei essa conta parada lá. Gente, essa conta é praticamente um bot, entre aspas. Ela só fica farmando. Mas tá bom. Essa conta aí por dia. Eu tô tirando uns 100, 150 reais com essa conta parada farmando ali, beleza? E como que eu faço isso, cara? No Mira, você consegue... Você vai baixar, criar uma conta. Você consegue jogar o jogo, beleza? Você consegue jogar. E quando você pega a level 40, você consegue farmar Darksteel, beleza? Que é simplesmente uma pedra roxa que você fica parado batendo nela com uma picareta. Quanto mais dela você bater, mais Darksteel você ganha. A cada 100 mil Darksteel farmado, você vai ganhar aqui mais ou menos 3 dólares. Ah, e quanto tempo eu ganho 100 mil Darksteel? Cara, depende muito. Se você tiver numa pedra legal, você consegue esse 100 mil aqui em 40 minutos. No máximo 2 horas ali, se não for uma pedra tão legal. Então a cada 2, 3 horas ali, você consegue tá farmando 3 dólares. Aqui, às vezes a moeda tá 7, às vezes tá 4. Tem uma variada, tem. Só que muitas vezes aqui, ó, a moeda tá sempre ali nos 3 dólares. É o mínimo que ela tá ali, ó. Bate 2 vezes, bate 4. Tem vez que bate 9. Já bateu 20 dólares a moeda, 7 dólares. Eu, quando nessa época tava 7 dólares, tirei muita grana. Dois amigos meus aí, velho. Na verdade, 3. O M9, o Lampião e o Mike. O dia que eu descobri esse jogo aqui, com o pessoal do Discord, eu vi a ideia desse jogo. Eu não acreditei muito, mas eu falei, pessoal, eu chamei todo mundo no Macau ali. Falei bem assim, cara, olha esse jogo aqui, mano. Se isso daqui for realmente o que esses caras tá falando, vai dar pra ganhar muito dinheiro. Chamei Luiz, chamei Oliver, chamei Mike, chamei Lampião, chamei Xaropim, chamei M9, chamei o Biel, o Dan, né. Chamei muita gente, mais de 20 pessoas. Só 6 pessoas ficaram no jogo. Lampião, Xaropim, M9, Mike, eu e... Não lembro quem que é o sexto. Desculpa que eu tô sem dormir, guys, mas... Então, mano, essas 6 pessoas ficaram no jogo, já ganharam muito dinheiro, beleza? O M9 aí, trabalhava, largou o serviço dele. Hoje em dia, vive de NFT, tá ligado? Vive de NFT, que ele tá conseguindo ganhar uma grana bem melhor aí, só com mira aí, farmando. Não tô falando pra você largar seu serviço, tá ligado? Não, isso daí foi a escolha dele. Mas, ele conseguiu ali pegar uma grana boa e reinvestir. O Lampião, mesma coisa, conseguiu pegar uma grana boa ali também. Tá reinvestindo, tá comprando uma placa de vídeo nova agora, uma 3060. E eu vou mostrar pra vocês aí um pouco do Mike, aí o Mike me ajudou a gravar esse vídeo. Vou mostrar pra vocês o tanto que ele já ganhou, sem investir um centavo. Você não precisa investir. E eu investi? Investi. Porque eu tinha o objetivo de ficar top 1 do server pra jogar. Não era nem pra ganhar dinheiro, era pra jogar porque eu gostei do jogo. Mas, resolvi não jogar mais naquele server, já tô jogando no outro server aí. Vou jogar em outro server novo aí, vou criar uma... Uma conta no outro servidor que sair aí. Não sei se vai ser no próximo daqui dois servidores, vou estar conversando com vocês aí. Quem quiser jogar, fica esperto aí, quiser jogar junto, tá convidado. Não se você for novato, for newbie, não souber, a gente ajuda você, a gente dá uma dica pra você aí. Beleza? Vai ter uns conteúdos de mira aqui no canal, tá? E, mano, esse vídeo aqui é praticamente... Eu vou ensinar a vocês, se você quer ter um ensino CS, se você quer... Cara, ganhar um dinheiro aí, velho. Pagar uma conta, tem um dinheiro pra pagar uma conta, tem um dinheiro pra comprar o que você quiser ali. Se é até menor de idade, você pode. Taca, que susto. Se é menor de idade, sim, pode, cara. Pega aqui ali, pede pra sua mãe criar uma conta pra você ali na... O Emix, pede pra sua mãe criar uma conta na Binance e você pode farmar com a autorização dela, porque você vai estar julgando, só pede pra ela tirar o dinheiro pra você, beleza? Dá pra você fazer ali bem... Cara, no mínimo, vamos dizer que você seja... Jogue muito pouco, 3, 4 horas por dia ali e você jogue ali 4 horas por dia e você jogue bem pouco. O valor que tá atual aqui, cara, no mínimo você vai fazer uns 30 reais por dia, que você faz uns 900 reais por mês ali. Você jogando umas 5 horas por dia ali, você faz até mais, cara, beleza? E isso no começo, depois quando sua conta já estiver cortinha, já estiver um pouco vazia, e dependendo do servidor que você criar, você já faz muito mais grana. Ah, vou entrar no qualquer servidor? Não, não recomendo, pessoal, já deixando claro. Vou começar a jogar mira e espera sair um servidor novo e entra, beleza? Se você entrar em servidor antigo, o que acontece com mira? O problema do mira são os brasileiros, normalmente, aqui, nos servidores lá de fora é mais normal, é mais de boa. Mas no Brasil, os brasileiros estão monopolizando o jogo. O que que é? Eles dominam o território e, tipo assim, só eles podem ganhar dinheiro. Eles começam a matar, porque eles são mais fortes, eles começam a matar todos os players. Não deixam os players farmar, porque eles são mais fortes. Então, isso daí, eu até quando comecei a jogar mira, eu fazia bastante isso. Eu dava bastante PK, matava, mas depois eu fui entender que, tipo assim, não é um jogo normal. Se fosse um jogo normal, beleza. Se fosse um Goal da vida, normal da PK, se fosse qualquer outro jogo. Black Desert da vida. Só que, esse jogo aqui, como uma pessoa tá farmando, às vezes a pessoa tá ali farmando pra ganhar um dinheiro, pra até sustento próprio, então não é legal isso daí, tá ligado? Ainda mais os caras que monopolizam, os caras investem um carro ali pra monopolizar. Então, sempre entra em servidor novo. E, pelo menos ali, cara, você vai conseguir fazer uma graninha legal até o servidor ficar forte, o pessoal ficar forte. Beleza? Mas, então, vídeo é um pouco longo, mas vou estar explicando pra vocês aí. Se vocês conseguem tá pegando uma graninha legal. Ah, não gosto de MMO. Cara, baixa o jogo, testa, farm uma graninha aí, upa level 40, você upa em um, dois dias. Farm uma graninha aí, pelo menos se você quiser, deposita no Insan, deposita no CS Bonet, farm um inventário, compra a sua faca ali que você nunca teve, sua placa de vídeo, seu processador que você tá precisando aí. Depois você mandou no jogo e volta aí pra sua vida normal, entendeu? Ou você investe em algum outro jogo aí, NFT, e fica com uma rendinha legal aí, beleza? E aproveita, cara, porque não vai durar muito tempo isso daqui, tá ligado? Esse daqui um jogo dando tanto dinheiro assim é estranho, tipo assim, porque é um estilo novo de jogo, tá ligado? Não vai durar tanto tempo, tenho certeza. Pode ser que eu esteja errado? Espero que eu esteja errado. Dure bastante tempo e todo mundo ganha bastante dinheiro, mas eu acho que não vai durar. Então, aproveita aí. Vou mostrar pra vocês o Mike aí, a história dele, como que o Nira meio que virou a vida dele de cabeça pra baixo aí, beleza? E pode virar a sua também, você pode comprar seu PC, montar seu inventário, comprar sua faca no CS, sei lá, mano. Comprar seu monitor 240 Hz, você que sonha em competir no CS aí. Tudo aí, velho, farmando algumas horinhas do dia no jogo do Nira aí, beleza? Não precisa nem jogar, se você não gosta, não precisa nem jogar muito. Algumas horinhas do dia já é o suficiente. E pra quem quer jogar, mano, já entra em contato depois aí, ó. Discord na descrição, fala lá no chat lá. Quero jogar Nira, procura o clã. A gente vai tá falando pra você, o servidor, que a gente vai tá criando um conto aí futuramente. E você tá convidadíssimo, beleza? Vai ter um pessoal que vai caixar. A maioria vai entrar totalmente de graça, beleza? Não precisa caixar. O pessoal vai entrar mesmo pra ganhar dinheiro, focar em ganhar dinheiro, beleza? Farmar, vai farmar junto, vai junto. E quem sabe você até não ganha um passe de batalha de presente. Nossa, aí vai ter um pessoal aí que vai jogar com um pouquinho, tem um pouquinho mais de condição. A gente vai tá dando uns passes de batalha, uns negócios, o pessoal jogar junto aí pra ajudar, beleza? Bora lá então, manos, é isso. Aproveita isso aí, cara. O 2022 é o ano dos NFT, mas 2020 já tá dando pra ganhar muito dinheiro. Então aproveita aí pra ganhar dinheiro aí, cara. Pra vocês, ó, apostar, comprar, fazer o que você quiser aí, velho, beleza? Principalmente aí, ó, Biel, Luiz e vocês aí que estão com o PC não tão bom, cara. Eu chamei vocês no dia que o jogo lançou. Era pra vocês tá com um i7 já e uma 1060 aí, no mínimo, cara. Vocês tão bobeando, tão bobeando. Era pra tá ganhando dinheiro, cara. Bora lá então, manos. Deixou preguiça. Falei, pessoal. Então, manos, tô aqui pra vocês com uma pessoa aí que eu falei que eu vou trazer algumas aí no vídeo pra falar pra vocês aí sobre como essas pessoas conseguiram ganhar dinheiro com mira. Pessoas, muitas vezes, que não tinham fonte de renda ou não ganham muito dinheiro, né? Porque, como vocês sabem, aqui no Brasil realmente é difícil. Salário mínimo é complicado. Eu já trabalhei pra outras pessoas ganhando salário mínimo por muito tempo, cara. E realmente é complicado. Você tem que tentar arrumar uma fonte ali diferenciada. E hoje em dia, com os jogos NFT, dá pra tirar essa fonte, beleza? Pra você fazer o que quiser, montar um inventário no CS, montar um PC, sei lá, mano. Ter uma renda ali, ajudar sua família, o que você quiser ali. E, claro, a maioria dos jogos NFT, 99%, é ter que investir grana pra isso. E muitas vezes é investimento alto. Exemplo do X-Infinity ali, que você montar um time mediano ali, você vai gastar uns 3 mil ali no time, bem mais ou menos, beleza? Pra ganhar ali uns 1.500, 2.000 reais por mês. Tô com o Mike aí, dá um oi aí, Mike. Beleza, rapaziada. E, rapaziada, é o seguinte, no dia que eu conheci o Mira, na hora que eu descobri o Mira lá, foi um dia de madrugada, uma hora antes de lançar, chamei o Mike e o Lampião aí pra vir pro jogo. E chamei mais de umas 15 pessoas, né, Mike? Pra vir pro jogo. E muita gente não quis ir, quem veio foi o Lampião, o Mike, o Xaropinho, o M9, o Oliver veio, depois parou. Muita gente veio e parou. Quem continuou aí foi o Mike, o Lampião, o M9, mais algum aí que eu não tô lembrando agora. Continuando o jogo. E, cara, Mike, fala aí pra mim o quanto você, se você, tipo assim, tinha uma renda boa antigamente, e o quanto você conseguiu fazer no Mira, tipo assim, pra te dar uma estabilizada. Tinha uma renda bem, bem baixa. Não chegava, acho, nem um salário mínimo. Aí, com o Mira, como pode dar uma olhadinha aqui na Binance, aqui no histórico da Binance, você pode ver que no dia 26 começou a renda bruta. Sim. Foi de 311 reais. Aqui, você pode ver que com a diferença de uma hora e meia, eu fiz um saque de 103 reais, e logo depois, uma hora e meia, eu fiz um de 244 reais. E só foi subindo, né? É, no dia seguinte eu fiz um de 515. Aí, conforme vocês podem ficar observando aqui, ó, os gráficos, ó, teve saque de 742 reais. Foi quando a moeda tava 9 dólares. Foi quando a moeda tava 9 dólares. E foi só subindo, subindo, subindo. E com o Axe, com o Mira, que eu comecei o primeiro jogo aí, né, que eu joguei, eu fui ajuntando o dinheiro dele, e com isso eu consegui montar um time de Axe Infinity. E saiu o quê? É, esse time aqui. Saiu o quê pra você? Mais de 3 mil esse time aí? Esse time, 4 mil reais. Cara, então, isso daí não foi tudo que você tirou. Você já tirou muito mais dinheiro do Mira, né, cara? Tipo, em um mês e pouco, ele já tirou o quê? 6, 7 mil já? É, foi uns 7 mil. Eu tirei, eu entrei no Brock Farm, já aloquei com o Brock Farm, já... PVU. Então, pra entrar no PVU, nós entramos no PVU também. Teve o Anarca, que tá lá, as moedas do Anarca, já tem o dinheiro de investir no Anarca, que foi 500 reais. Deve ter algum outro jogo que a gente tá esquecendo aí. E com esse time aqui que eu montei, galera, aqui ó, minha média de troféu é 1.253, fica ali, entre 1.200 e 1.300 troféus. Você consegue fazer com esse time aqui, você consegue fazer mais de 4 mil SLP por mês. Que na cotação atual vai dar 1.600 reais por mês, só jogando o Axe Infinity, tirando os outros jogos do NFP. E isso com o Mira, pessoal, igual tem gente que acha... Ah, mano, o Mira é um jogo legal? Cara, sinceramente, o Mira é legal. Tem alguns servers que é impossível de jogar, então escolha bem o server que vai jogar. Beleza? Normalmente, tenta entrar em server novo, né, Mike? Começar de começo. Se você tentar começar em um server que já tem o pessoal upado e tal, você não vai conseguir farmar, cara. Não vai. E direta ao servidor. Exatamente. Não precisa ser no Brasil. Se você quiser fazer um dinheiro, você pode ir ali na Ásia, na Ásia, na Ásia, na Ásia, na Ásia. Você arma de boa lá. No automático, eu faço 3 Dracos em cada conta. Se você deixar no automático lá, sem ficar olhando. E, pessoal, por que eu tô trazendo esse pessoal aqui pra falar pra vocês? Porque é o seguinte. Eu mesmo, quando eu comecei a jogar Mira, parei. Eu saí no prejuízo no Mira, que eu gastei muita grana. O Mike tá ligado. Eu cachei muita grana na minha conta e decidi parar porque o servidor que eu tava tava impossível. Foi muita falta de Fireplay, muita... Cara, muita gente suja e eu falei, não, deixa quieto. Eu não vou jogar mais ali. Mas não é por isso que você não tem que jogar o jogo, tá ligado? Você não tem. Eu já tô jogando em outro servidor. Por enquanto, eu não vou falar qual, mas em breve eu vou começar a fazer live aí. E... Tipo assim... Eu tenho um personagem lá que eu gastei mais de 7 mil parado, tá ligado? E pra mim... Se pá, eu já recuperei mais do que isso daí, do que eu gastei. Porque quanto mais forte você é, mais você farma, né? Exemplo de ali, o Marco velho. O cara tá farmando muita draco, como é que tava enfrentando ele, né? Muita, muita. O cara lá na terceira. E o Mike, me fala aí, por que os caras... Quanto você gastou no Mira pra você conseguir farmar mais desses 6 mil reais e você farmou esses 7 mil reais? Não tem nada. Não gastou nada, pessoal. Não precisa gastar nada. Ele só investiu o tempo dele ali. Quando eu chamei eles, o cara foi lá, ficou uns dias ali dormindo um pouco. Investiu, pô, a conta. Dois dias você pega a level 40. E se você não tiver muito tempo, cara, você upa a level 40 e só deixa sua conta parada. Farmando. Se você deixar sua conta parada, farmando, faz raid, faz um negocinho ali, joga umas 3 horas por dia. No mínimo você vai fazer uns 10 dólares por dia ali, cara. Jogando baixo, né, Mike? No mínimo, assim, jogando baixo. Jogando baixo. Claro que esses valores podem variar. A gente pegou a draco numa época que tava bem alta, 7, 9 dólares. Tem vez... E a draco tá menos igual hoje, tá 3. Eu, nas duas contas minhas que eu tenho, que elas são... Com o Snake Valley, em um dia eu fiz 11 draco. É, mano, é God. Então, pessoal, é o seguinte. Esse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês como você pegar dinheiro no Mira. Beleza? Como você ganha dinheiro no Mira. Você pode estar pegando. Se quiser montar um inventário de CS, quiser apostar, quiser pegar o dinheiro pra comprar um PC, beleza? Se quiser pegar do jeito que você quiser, vou estar mostrando pra vocês aí como você fazer isso. Beleza? Mike, eu vou pedir pra você fazer um negócio aí. Mostra pra mim aí na binance sua aí. Eu vou te mandar uma draco e você grava pra mim, por favor. A venda. A venda da draco? É. Vou te mandar. Me manda, por favor, você entra nesse clip. Ah, uma draco não dá pra vender, né? Ah, draco... Não. Não dá. Lembrando, pessoal, eu pedi pra vocês aí, guys. Quase você jogue Mira já. Comente aí, cara, se você já conseguiu tirar uma grana do Mira. E como o Mira ajudou você. Se você conseguiu conquistar alguma coisa que você queria aí com o Mira, beleza? Pro pessoal ver aí realmente que tá ajudando bastante gente. E se você aí, cara... Eu tava conversando com uns amigos meus. Um monte de Carlão. O pessoal começou a jogar. Tava até desanimado porque os cara não conseguem farmar, velho. Os cara criou lá num servidor que tem... Uns clãs do servidor. Simplesmente tá matando todo mundo sem... Sem dó. Não deixa ninguém farmar. Os cara dominou tudo e tá matando sem dó. Então, tipo, esse tipo de servidor realmente o pessoal não vai conseguir farmar nada. Então... Quem tá em servidor assim, cara... Cara, cria uma conta em outro servidor. Eu sei que é chato o pá, mas... Opa uma conta em outro servidor. Às vezes ali você não conseguir no Brasil. Servidor da Índia, servidor da Europa. Pra você conseguir farmar. São os melhores servidores que tem pra farmar, beleza? Mas eu recomendo aí. Pega um SA novo aí, cara. 73, 74, 75, 76. Sei lá que sair aí. Pra você farmar, beleza? Não desiste de farmar porque o seu servidor tem os... Babaca monopolisano. Porque realmente tem muito servidor que os cara tá fazendo isso. Mas tem servidor também que tá muito de boa, entendeu? Então é isso, manos. Bora lá.